Eu vou fazer o react e a análise da opening de Bleach Não tem como botar o react inteiro no YouTube Porque não importa o que eu faça, o YouTube dá copyright Eu boto N gigante, eu boto música por cima e não rola Eu vou assistir tudo primeiro E aí depois a gente vai parar pra analisar Mas eu preciso falar outra coisa muito importante Antes da gente começar, que é o seguinte As outras openings do arco final Elas acabaram dividindo o público, mais ou menos A primeira opening acabou dividindo o público Porque achou que ela tinha um... Era estranha pro arco final, mas conforme o tempo passou Todo mundo começou a gostar da primeira opening O rockzinho legal Animação boa, umas lutinhas e tal A segunda opening Ela foi uma opening mais distoante De um arco de guerra, onde tá tudo dando merda Ela é uma opening um pouco mais autoastral Que brinca com os simbolismos Não simbolismos, mas com paralelos Do que tá acontecendo Sem mostrar diretamente Então a gente vê a Hulk congelando as nodes e tal Com extintor de incêndio Ela é uma opening legal, mas a música não foi muito a minha praia E ela parecia não ter O peso e o impacto Que o arco final merecia ter Não é que ela foi ruim Só que parece que pra mim Ela foi colocada no lugar errado Entendeu, ô Daniel? Valeu pela rede, mano Tamo junto, obrigado pelo apoio Então vamos ver como é que vai ficar essa aqui E ver se ela vai vir com o peso que deveria ter Pra um ponto quase final Da história, onde vai ter muita luta Dedo no cu Gritaria, entendeu? Bora ver Eu tenho muita coisa pra falar Mas eu também vou pausar Algum homem Cara, se o Grindial de fato fizer alguma coisa Música legal Gostei da música Mas eu também gostei De como que a opening Mostrou várias paradas interessantes E foi uma parada mais séria, né? Mas tipo, olha só Vamos hypar a pancadaria Então vamos lá Primeira coisa O início e o final da música São a mesma coisa É provavelmente uma alusão Ao poder do All Might de ver o futuro Então o que ele tá fazendo aqui E aqui É basicamente a mesma coisa Ele tá pegando o Rei Espiritual Que o brilho é o Rei Espiritual Tanto é que depois aparece o All Might aqui Então é a capacidade dele de prever o que tá acontecendo Legal, isso já mostra que A opening tem um carinho Na hora de planejar o acontecimento Olha só, vamos levar os conceitos da história em consideração Vamos fazer uma parada que nem todo mundo vai perceber Mas quem perceber vai ver que a gente realmente é fã Porque a gente tá realmente dedicado a fazer um negócio legal Aí pega aqui, ó Já mostra, né? Pô, é bem óbvio que ele pega Aí já vai pro olho dele E no final a mesma coisa De fato é ele vendo aí o futuro Vai pro olho do Itigo, né? Vai pro olho do Itigo Porque por vários motivos Eu imagino Primeiro porque ele é o protagonista E o outro é o grande vilão Então você já tem uma conexão aí Segundo, porque o Itigo também é meio Quincy Então já tem uma outra conexão aí Terceiro que o Itigo é o substituto do rei das almas, né? O Ishibei quer usar o Itigo Pra sustentar o mundo Se o rei das almas acontecer alguma coisa com ele E isso não é algo legal Você vai ser esquartejado E vai ficar lá igual uma marionete Numa estágia temporal pro resto da vida E é por isso que o Kyuraku vai no mundo dos humanos Dar um cartãozinho Pras pessoas se despedirem do Itigo Não é porque vai ter uma guerra e ele pode morrer É porque o Kyuraku sacou o que o Ishibei queria fazer Então O Itigo aparecer aqui também É porque Assim como a gente vê O brilho é o rei espiritual Lá no final do trailer Esse aqui é o rei espiritual, né? A gente vê exatamente aqui Mais uma vez com foco no olho, né? Aqui é a mesma coisa Não ao contrário Mas em uma perspectiva diferente Que o Itigo é O Itigo é uma figura equivalente ao rei espiritual Personagens que vão ser importantes pra pancadaria Essa é a espada de quem? Olha o Ishibei, né? Essa é a espada de quem que eu não estou identificando? Não estou conseguindo ver direito Está meio transparente Eu tenho um laço lilás É da Nanau, né? É que aparece depois no final do trailer Beleza É porque apareceu lá Eu não sabia se estava aparecendo mais de uma vez Mão e mão Mão de criança com mão de adulto Isso pode ser Como mostrou a Izani E a mão apareceu aqui Isso pode ter alguma coisa a ver Com a família do Kyuraku E a família da Izani Isso pode ter a ver Depende da próxima espada Qual que é a próxima espada que aparece? Essa é a espada de quem? Pode ser Mayuri Nemo É que eu estou querendo ver a conexão das espadas Eu quero ver a conexão das espadas Porque eu acho que isso que vai ser o tema principal Pode ser Mayuri Nemo? Pode Pode ser Mayuri Nemo Eu acho difícil Cesaraki e Atiro Pode ser alguma coisa a ver do Kyuraku Já que apareceu a Nanau ali Porque tem a relação do irmão dele Com a irmã da Nanau Não lembro agora o detalhe Agora esse outro aqui É um cara magro Que está parecendo a costela Pode ser de fato O que está aqui Aqui Tem dois peixes aqui Olha só Se liga É algo parecido com dois peixes Se a gente procurar aqui Cadê? Porque o tema dele É esses dois peixes Que é exatamente A liberação dele tem isso O espírito de Zanpaku Todo ele tem isso E é por isso que a gente fala Que tem alguma coisa a ver Com o que aparece no capítulo do inferno Sobre o filho do Ichigo É essa mesmo É essa mesmo Cadê? É essa mesmo Tá vendo? Traços aqui embaixo E dois peixes Aqui no jogo tem os traços Mas o peixe não dá pra ver direito O anime dá? Mas vai ser os dois peixes Porque faz todo sentido ser Os dois negócios aqui Talvez ele tenha até mudado o design Pra ficar mais Icônico Ou pode ser também A diferença da guarda Da Zaush Com a guarda da liberação Que pode mudar A do Aizen não é A do Aizen realmente tem nada a ver Beleza Essa aqui é a espada do Do É do Gerard? Que é a asinha? Do Jugran Não, não é do Jugran? É a do Jugran? Isso aqui não é do Jugran não Eu não lembro mais A espada do Yot Beleza Do Yohabah Mimihag Beleza Interessante né A Mimihag aparecendo Junto da mão Do Yohabah Porque A Mimihag Significa estagnação A mão direita É a mão da estagnação E a mão esquerda É a mão do avanço E a mão da estagnação É o que O Yohabah quer O Yohabah Ele quer estagnar o mundo Fazer com que A morte e a vida Deixem de existir E tudo volte a ser Como o caos primordial Que era antes Onde não existe mais Morte e sofrimento É isso que o Yohabah quer fazer E o que o Itigo quer fazer? Depois que a gente vê O que acontece No arco Passado dos pais do Itigo O Itigo finalmente Compreende Aceita Finalmente supera O luto da morte Da mãe dele E aí o Itigo Tá basicamente lutando Por um mundo Onde a mãe dele Continue morta Ele tá lutando Por um mundo Onde o ciclo da vida Tem que continuar E não pode parar E a Mimihag é usada Pra estancar A doença do Itigo Ela faz ele Não piorar A doença dele Mas ele continua mal Só não avança E aí Mostrar a mão Do Yohabah E a mão do Mimihag Sobreposta Acho que é um negócio Interessante Porque tem Paralelos A Mimihag Aparecendo aí Agora A Mimihag Nas costas do Itigo Assim No mangá Todo mundo A gente entende Que o que aconteceu É correto Faz todo o sentido Mas uma história Não se baseia Apenas em sentido E ela se baseia Em expectativas Que os autores Criam nos fãs Também Em narrativa Em várias outras coisas E Eu não vou falar Com toda certeza Que todo mundo Quer ver A Bankai do Iktaki Mas todo mundo Quer ver a Bankai do Iktaki Eu acho que é essencial Esse personagem Demonstrar O que ele pode fazer Se não aparecer aqui No arco final Que pelo menos No arco do inferno A gente já viu Que o Iktaki vai estar presente De alguma forma Que ele usa a Bankai dele Pode ser no flashback Pode ser uma Bankai Modificada no arco final Aqui Só tipo Algum momento tem que ter Não dá pra ficar sem Bankai Não dá Entendeu? Então Eu acho que Pode ser uma adição interessante Ele usar alguma Bankai aqui Mas assim Não tem inimigo Pra ele lutar Mas dá pra fazer alguma coisa Eu acho que vale a pena E é bem interessante Porque como a Mimihagi Agora faz parte Da alma do Iktaki Isso pode influenciar A Bankai dele Eu falei essa teoria Num vídeo Que vai sair no canal secundário Analisando o Barragan Sobre uma teoria De possível luta Aqui mostra O que rola Aqui o Iktaki O Iktaki não O Kyoraku Essa parte aqui É o Muken Esses aí são selos Que prendem O Aizen Se eu não me engano Lembrando que na temporada passada A gente viu o Iktaki E tava chovendo Não lembro se tava chovendo Mas o chão Parecia ter um monte De girino preto E aí o povo falou O sindrolista é no chat Lembra do sindrolista hoje Eu falei Cara, isso parecem girinos Parecem coisas vivas Não é tipo água Balançando Aí o sindrolista falou O chat falou Aí falou O que que era? Era uma porra De um monte de girino preto De tinta Bizarro Então Eu acho que Isso pode ser só uma Decisão estética Pode Mas também pode ser Alguma coisa que a gente vai ter mais Da Mimihagi E é o que eu espero Tá A parte da Da bola Eu não lembro Do mangá Não tô lembrado Faz muito tempo Que eu li o arco final De novo né Eu reli o arco final Em 2020 E 2020 Quando eu comecei o canal Eu não lembro Essa parte A bola pra eles subirem no palácio Vai todo mundo subir no palácio Eu não lembro disso não Eu preferi Não reler de novo O arco final Pra ter Essas pequenas surpresas De coisas que a minha memória Acabou esquecendo Sabe Então Assim Sinceramente Eu não lembro Do Omaeda Subindo no palácio Do rei espiritual Vamos ser sinceros Tem muita coisa Que você tá esquecendo Mas já lembra Então é Normal Eu preferi isso Mas porra Omaeda Vai tomar no cu Omaeda Tem cor Tem cor também Mas é todo Meio preto e branco Olha o olho Existe toda a questão De eles odiarem O Rabá De certa forma E ainda mais Quando eles são deixados Pra trás Personagens chaves Estão colhidos De alguma forma Uma boa Verificação Mesmo Ok Aí o Jugran Agora Aquela espada Não era do Jugran Que tinha a asinha Viu Vocês compoliram Não era do Jugran Opa Muito rápido Daí aqui é o passado deles Ok Isso aqui é o passado deles Que a gente vai ver Isso aqui É uma coisa muito interessante Por quê O passado do Jugran Do Besby Eles Tem várias informações Relevantes Pro mundo de Bleach Porque eles falam Algumas coisas Primeiro Eles falam que o Yul Rabá Ele estava Aniquilando E conquistando Outras tribos Queens Ele foi o grande Unificador E aí fica o mistério De interpretação O O Yul Rabá Ele é realmente O primeiro Queens de todos Ou ele é Metaforicamente O primeiro Quincy Assim como Jesus É tipo O Marco Entendeu Porque A gente vê todo esse simbolismo cristão Em Bleach Nessa parte aqui Então Na minha concepção Pelas coisas que eu estudei de Bleach Pelas Elas coisas Que também estavam escritas E que eu interpretei Até pelo próprio flashback Do Besby E do Jugran É que existiam outros Quincy No mundo Porém Eventualmente Nasce O Yul Rabá E o Yul Rabá Ele acaba sendo Muito poderoso E diferenciado Ele é aquele Quincy Que ele não absorve Ele entrega Reatos Né E alguns poucos Quincy Fazem isso Só que o Yul Rabá É além disso Mas ele tem essa característica também E aí Conforme o tempo passa Ele vai Criando vassalos E quem não aceita Se juntar com ele É eliminado Inclusive o próprio Grupo do Besby Do Jugran Se não me engano Enfim Alguma coisa assim Mas em geral É isso O Yul Rabá Chega lá E fala Que está conquistando Geral Então Isso deixa Entender Que de fato Existia o Quincy Antes do Yul Rabá Que é a teoria Que eu sigo Aqui a gente já viu Essas cenas aqui O Besby Jugran A espada Do Jugran Talvez tem algum detalhe Na espada dele São várias Várias luas Não tem Acho que Não sei se vai ter Alguma coisa Específica Nisso aí O Aizen Boladão Aqui eu acho Importante destacar Algumas coisas Uma das Reclamações Do arco final E que eu concordo É que eles botam O Shed Para fazer porra nenhuma O Shed está lá Se ele está lá Ele tem que fazer Alguma coisa Por que ele está lá Para não fazer nada Entendeu Então eu espero Que o anime Ajuste isso O Ganju Cara eu acho Que nessa parte Eu não lembro direito Mas eu acho Que o Ganju Faz mais coisa Que o Shed Porque o Ganju Usa habilidade De areia dele Que é Tipo Tem uma habilidade Muito random O Ganju Tem uma magia Da família Que transforma Sólidos em areia Ele usa isso Para passar De algumas partes Lá para vencer Uns guardiões E aí ele fica Preso com o Shed Lutando contra os gigantes Então eu espero Que eles façam Alguma coisa Que dê Tipo Porra Dá um mérito Para eles Muita gente Não faz nada Sim Muita gente No arco final Não faz nada Essa é uma das Grandes reclamações E aí eles chegando E aí eles chegando Ali no No Ishida O Asking Aqui Aqui vai mostrar A elite do rei O Asking O Caralho Falei o nome dele No início da live Esqueci Gerard O Pernida E o Cara do Oishu Esqueci o nome dele Lili Barros Gemidinho top Sacogazinhos básicos Para pancadaria Será que essas nuvens Essas nuvens são reais Acho que eles usaram Nuvens reais Para fazer essa cena Sacogazinho de pancadaria Isso aqui Isso aqui Que me deixou Feliz Este filha da puta Esse cara aqui Outra grande Reclamação É que o Green Joe Ele vai e não faz nada Ele vai lá E acabou A gente não vê muita coisa Ah tem uma cena Não vê nada Então eu espero Que novamente No anime A gente veja Mais cenas disso E a gente veja Se eu não me engano Na novel Fala que Acreditava-se Que arrancas Pararam de evoluir Mas Aparentemente O Green Joe Conseguiu evoluir O nível de hollow dele Mesmo sendo arranca Então Será que a gente vai ver Uma ressurrection Modificada aqui Já Vamos descobrir Então eu estou Interessado nisso É combate com quem Aqui É o Jugran Ele mesmo Pancadaria Ok o Que oraco Versus o Lebarro Eu acho essa arma Do Lebarro Muito feia Desculpa A Momo Vamos assim No mangá Essa espada Fica meio súbita Eu tenho que reler Para ter uma opinião Formada Mas seria legal Se eu tivesse uma Momo não Zane Desculpa Nanau Eu gostaria Que tivesse Um pouco mais De preparação Igual eles deram Algumas pequenas adições Seria legal Aqui também Maiuri né Essa luta Aqui Eu estou muito animado Para essa luta Porque no mangá Essa luta É muito bem desenhada Parece que tem Sakuga no mangá Tão maluco Que é essa luta Então no anime Eu estou esperando Essa luta ser Em altíssima velocidade Porque o Maiuri E o Pernida Fazem coisas Muito malucas O que aquela espada Faz mesmo Não vou falar né É explicado No arco final Vai descobrir lá Não vou dar spoiler De graça não Aí a parte Da Nemo né Tipo quem te viu Quem te vê né Maiuri Porque O Maiuri No arco da Social Society Ele chuta a boca da Nemo Cospe na Nemo Pega o cabelo da Nemo E enfia a cabeça dela No chão Aqui ele está tipo Ai minha filhinha O cara é Tipo O Kubo Ele Tudo bem que no arco Do Eco Mundo Ele ainda usa a Nemo Tipo a Nemo Se mata aí pra mim Por favor Mas o Kubo Tem como personagem Preferido O Maiuri Ele faz até cosplay de Maiuri Então Eu acho que acabou Ele foi pra uma outra direção Com o personagem Porque ele acabou gostando Demais do personagem E não tinha como Fazer ele ser tão Antagonístico Assim né Deu mais uma moral Pro range aqui Outra moral Pro range aqui E o range Tá cheio de moral O range Tá cheio de moral Tá com a bancaia Ele já Explica por que o range Virou o gun Você também não está entendendo Não Ninguém entendeu Essa cena mesmo É no jogo Do Rebuff of Souls O range Coitado Tá sendo humilhado Me explica Eu também não sei Será que o range Vai ganhar uma luta nova Ele vai ganhar Alguma parte extra Com desenvolvimento Além do que já teve Especulação né Contra o Uryu Não não Difícil ser contra o Uryu Cara Assim É possível que seja Porque eles não tem vínculo E aí pode ser Um degrau Não no sentido Ah O Ishida derrotou o range Pra ser degrau Não Tipo narrativamente Utilizar isso Pra fazer a luta Do Ishida E do Ichigo ter mais peso Pode ser isso É Pode ser também 99% Que ele vai Quem? Que ele vai lutar Contra o Uryu O Ishida Range Versus O Ishida Mesmo Tem boatos Confirmam isso Olha nos olhos Tem raio Tem uns raios aqui Ele tá meio que É uma explosão Lá no fundo Tá vendo Tem um monte De Tem um monte De pedra voando Ele tá com a bancaia Aqui já Por causa Do paninho Do pelo Da bancaia Ele tá esticando O braço Raio Caindo Ele estica a mão Ali Aí o gorila Mexe a mão Também Aí já corta Pro Pro Outro Ângulo Ele gritando Enquanto cai raio Que isso O que vai acontecer Tô torcendo Pra ser o Ishida Se for o Ishida Versus O Ishida Somos todos Ishida Que isso Coitada do Range Vai apanhar De novo Tem isso Também Será que Isso é uma coisa Que já por aí Se importa Ou meme Que é só Ocidental Que liga Mas de qualquer Forma Se ele tiver Uma luta Nova Vai ser bem Legal Não é o Iron não Aquilo ali É o braço Da bancaia Do Range Então Eu espero Que tenha Alguma coisa Assim Todo conteúdo Extra É bem vindo Ponto Então Vamos ver O que vai acontecer Eu não vi Teoria Eu não vi Leak Eu não vi Boato Então Vamos ver Qual que vai ser A treta aí Vamos esperar Pra ver Como é que vai ser É que aparece o Ishida Logo depois Será que é por isso? E Será? Puts Sai raio Do olho Do Ishida E o E na luta Do Ishida Também Do Range Ali Tinha raio Também É Eu acho Que vai ser Vai tomar Um sacote Vai tomar Um sacote Da Antítesis Porque isso aqui Mostra a ativação Do poder Do Range Eu não lembro Do Range Não Do Ishida Eu não lembro Se no mangá O Ishida Tem essa definição Visual Pro poder dele Mas na season Passada A gente vê Ele usar algumas vezes De forma indireta Que é bem legal No youtube Eu analisei Capítulo a capítulo Eu já comentei Sobre isso Olha só Aqui o Ishida Usou a antítese Aqui ele usou Aqui ele usou Tem alguns detalhes Que dá pra ver isso Acho que vai ser Mas pode ser Mas pode ser Também uma transição Pra essa luta Aqui Porque novamente Ishigo Versus Ishida No céu Vai usar A habilidade Dele aqui Explodiu Vamos passar aqui Pra não deixar A música tocando Pra não dar problema Aí tá Legal né Olha que detalhe Curioso O Getsuga Jujishou Ele tem esse símbolo De estrela Que é mais ou menos O símbolo De como é o olho Do rei das almas Aí a transição Vai do Getsuga Jujishou Pro olho do rei das almas Que tem Quatro pupilas Só que elas não ficam Na frente Elas ficam Cada uma Numa extremidade Aí forma mais ou menos O mesmo símbolo Aí ó Não tem nada demais Não tem nenhum significado Por trás disso É só uma transição visual De símbolos equivalentes O que é legal Aí acontece o que a gente falou Aparece o rei das almas Aqui Oh Por que o rei das almas Tá com orelha Não é pro rei das almas Ter orelha O rei das almas Ele foi desenhado Pela primeira vez Com orelha Só que depois O cubo decidiu Remover as orelhas dele Porque ele queria Dar uma sensação De ser Bizarro De outro mundo E aí o rei das almas Virou isso aqui Então o cubo Deixou explícito Que ele tirou As orelhas do rei das almas Pra deixar ele estranho Por que ele tá com a orelha Aqui Acho que só passou Será que só passou Será que o cubo Desistiu da ideia De deixar sem orelha Porque ia ficar muito estranho Até demais Mas ele continua Sem braço Sem perna Sem braço E com as pernas Só até o joelho Bizarro E aí novamente A mesma forma Do Getsuga Jujushou Que é a cruz Se tornando uma estrela Um brilho E o Yuhaba Está vendo no futuro Isso aqui provavelmente É uma das representações De futuro No mangá O Yuhaba fala Que o futuro São como vários grãos de areia Ele pode simplesmente pegar E aí aqui A gente vê o braço dele Como se fosse Granulado de areia Só que de reiatsu E a mesma coisa Com o que está No cenário São várias estrelas Que Dentro de uma página preta Com vários pontos brancos Representando areia Também fica igual Um céu estrelado Então isso aqui provavelmente São vários futuros Alternativos Que ele está vendo E ele está vindo Atrás desse aqui Para fazer alguma coisa específica Quebrar, destruir, pegar É esse que ele quer E por aí vai Aqui o universo É que ele quebra Ele faz alguma coisa Não sei exatamente Ele destrói Está vendo Ele destrói Ele destrói para mostrar Que eles não têm Escapatória Que o futuro Quem controla É o Yuhaba E aí Destrói E aí já vai Para o All Might Que é a habilidade De interagir Com esses futuros Ele não só vê Ele muda os futuros Ele pega os futuros Ele muda a ordem dos futuros Ele vai para o futuro Ele muda a realidade Para seguir aquele futuro específico Bem legal Agora me falaram Para ver A letra da música Aqui Tá Eu boto minhas mãos juntas E rezo Porque o destino É tão cruel O tema da música Vai ser completamente Equivalente ao anime Não vai? Porque o destino É tão cruel Minha vontade De Minha vontade Minha força de vontade De demonstrar Um rosto De coragem Estar prestes A quebrar É isso Que legal Que mostra Tanto o Mimihag Saindo do Kitaki E também O Kyuraku Atrás do Aizen Porque mostra Tipo A gente precisa Ir atrás de métodos Que não são convencionais Vergonhosos Vamos dizer assim Tudo parece tão errado Sabe? Ah, fique calmo Eu ainda tenho fé em você Mesmo se nós estivermos De lados opostos Ou distantes Separados Mesmo se nós estivermos Separados Aí o Besby E o Gil Gran Mesmo se você Esquecer de mim Algum dia Aí o Aizen lá Esquecido No Ken Também no caso Do Ishida Com os amigos Nós não precisamos De palavras Para nos entender É nada que uma Pancadaria Não resolva Para que palavras Você pode cair Cair no pau Fica meio estranho Cair na pancadaria Nós estamos conectados Em um nível superior Me desculpe destino Mas eu já estou De saco cheio Vamos superar isso Botando um rosto De coragem Fazendo um rosto Corajoso Com você Eu acho que a gente Pode alterar o destino É realmente A Nanau Ajudou Com você Eu acho que a gente Pode alterar o destino Em noites solitárias Quando eu fico Com vontade De chorar O que o Hange Está chorando E gritando Meu Deus Eu vou rezar Por você Então Para que eu não te deixe Totalmente sozinha Ou solitário Ou solitária Não dá para saber Não tem gênero definido E aí acaba a música E acho que é isso Não vai ter mais nenhuma Nenhuma letra Isso Muito bom Vou ver aqui Como é que ficou o trailer Pancadaria Muitas Revelações Talvez Será que teremos Novidades Lutas extras Lutas estendidas Participações estendidas Irrelevantes Espero que sim Eu fiquei muito feliz Viu Amanhã a gente vai descobrir Tudo isso Amanhã a gente vai descobrir Tudo isso Ao vivo 11 horas da manhã Se não me engano Que é o horário que sai Então muito legal Mesmo parabéns Para a banda Six Lounge E esse vídeo Só foi possível Graças a lenda do canal Kawan Melo E aos heróis E a todos que apoiam o meu trabalho